Ok, bom pessoal, meu nome é Davi, sou dono da iCraft Carpentry e eu gostaria de agradecer a Blue Elefante por ter enviado o Gowery aqui para dar um treinamento para gente, explicar como é que funciona a máquina. Queria também que vocês soubessem que ele é um excelente profissional, tivemos algumas dificuldades aqui, mas todas as dificuldades que tivemos o Gowery foi capaz de resolver e solucionar e deixou a máquina funcionando em ordem. Espero que vocês mantenham ele como um funcionário da empresa de vocês por um longo tempo, porque ele é um excelente profissional. Muito obrigado, obrigado!